Vamos conferir as escalações das duas equipes, começando pela escalação do time da casa e escalação do time do Grêmio, do técnico Wanderlei Luxemburgo. O goleiro do Grêmio, titular desde a saída do Vitor, é o Marcelo Groi. Ele veste a camisa número 1, lateral pela direita, de volta ao time, depois de cumprir suspensão, o Edilson, camisa número 33. Voltando à zaga também, depois de recuperar-se de lesão, temos o Erle, camisa número 34, parceiro de zaga do Gilberto Silva, que veste a camisa número 3. O lateral pela esquerda é o Pará, Pará veste a camisa número 31. Meio campo, formado, aliás, o meio campo considerado ideal, né, pelo técnico Wanderlei Luxemburgo e pelo torcedor 17, Fernando. O camisa número 5 é o Souza, esses são os dois volantes da equipe tricolor gaúcha. E os armadores da equipe do Grêmio, 7, Elano, e número 10, o Zé Roberto. Fechando o time do Grêmio, no ataque, os xodós da torcida do Grêmio, 30, Kleber, e camisa número 9, o Marcelo Moreno, esse o time do técnico Wanderlei Luxemburgo. Vamos agora conferir a escalação da equipe do Fluminense. Diego Cavalieri é o goleiro número 1, aliás, perdão, número 12, Diego Cavalieri. Lateral pela direita, o... Vamos com a zaga, perdão. Corrigindo aqui, o Fluminense vem no esquema 3, 5, 2. O Gunn é o zagueiro número 3. Depois temos o Anderson número 15. E o Leandro Eusébio fechando a zaga, o Leandro Eusébio... Leandro Eusébio veste a camisa número 4. Depois nós temos o Wallace na ala direita, ele tem a camisa número 16. Fábio Braga, camisa número 32, é o volante da equipe do Fluminense, um dos volantes. Depois nós temos o Edinho, outro volante, camisa número 5. O Thiago Carleto fecha aí o quinteto de meio de campo, é o ala pela esquerda. E aí temos no ataque... Ainda temos o Thiago Neves, né, fechando o meio campo, ele é o armador da equipe do Fluminense. Aí temos o Ellington Ney, número 18. E o camisa número 9 é o Fred, esse é o time do técnico Abel Braga. Vamos com a arbitragem da partida. O árbitro é o Wilton Pereira Sampaio de Goiânia, ele tá aí na sua imagem. A pita a partida, auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangassi, que é de São Paulo, auxiliar FIFA. E o Thiago Gomes Brígido, do Ceará. Aí já o árbitro da partida, ele que apitou dois jogos nesse campeonato brasileiro, marcou 85 faltas, tem uma média de 42,5 faltas por jogo. Aplicou 12 cartões amarelos, média de 6 por jogo. Dois vermelhos, média de 1 por jogo e não marcou ainda nenhum pênalti. Voltamos ao gramado. Ricardo Lai, alguma atração aí antes da bola rolar? Bom, os jogadores do Grêmio agora, neste momento, estão dentro do campo, né, estão reunidos ali. Eu vou aproveitar pra tentar ver se eu consigo chegar no técnico do Fluminense, o Abel Braga, que ainda está aqui à beira do campo, o Abel Braga, pra falar até desse esquema, né, de jogo do Fluminense, dessas mudanças aí na equipe do Fluminense. Jogadores de meio campo, né, então a equipe sente, porque não temos características iguais. Do Jean, por exemplo, tem o Diguinho, o Diguinho tá machucado. Então, optamos por essa formação e vamos procurar jogar de igual pra igual. Isso aí, você não fica 10 jogos do Brasileiro invicto à toa, né, porque o grupo tá competindo muito bem, só que, quanto o Grêmio aqui, além disso, tem que duelar bastante. Aí, o técnico do Fluminense, Abel Braga. Quase tudo pronto pra bola rolar, o árbitro aguarda os últimos ajustes aí, que o pessoal saia da beira de campo, pra bola começar a rolar, e o torcedor começa já empolgado aqui no Estádio Olímpico. Apita o árbitro! Agora é bola em jogo e você tá acompanhando com exclusividade no Premier FC pra todo o Brasil e pra Porto Alegre. Grande jogo de futebol aqui no Estádio Olímpico Monumental. O Grêmio tentava sair pro campo de ataque, Fluminense já recuperou a bola. Tocando bola com o Fred. Aí o Fred tá virando o jogo. Esse é o Wallace. Vai bater de perna esquerda, pegou mal na bola. Saiu rasteirinho à direita do goleiro Marcelo Groi, que vai cobrar o tiro de meta. Esse é o jogo de número 41 na história entre Grêmio e Fluminense. São 16 vitórias do Grêmio, 10 empates, 14 vitórias do Fluminense. O Grêmio marcou 51 vezes, conta 48 da equipe carioca. Subindo pra cortar de cabeça ali o Fábio Braga, filho do Abel Braga. Não conseguiu evitar sair do Wallace, arremesso lateral que o Pará vai fazer a cobrança. Tá aí no detalhe o Wallace, lateral direito, jovem lateral direito da equipe do Fluminense. Olha o Kleber, gladiador brigando com o gol. Levou vantagem o gladiador. Fábio Braga também no encalço ali do atacante gremista. Tá marcando e parando... Tá parando pra marcar a falta ali, o árbitro da partida. Primeira falta do jogo. Aí o Abel Braga no detalhe, já passando orientações pra sua equipe. Tá ajeitando pra bater na bola o Elano. Jogador que é considerado por muitos o ponto de equilíbrio desse time do Grêmio. Desde que ele chegou, melhorou bastante a equipe tricolor gaúcha. Tá pedindo aproximação ali do Zé Roberto. Fez menção de fazer o passo pro Zé Roberto, mas deve fazer o levantamento. Aí a movimentação. Levantamento do Elano, bola em curva. Tá subindo pra cortar ali o Fred, ajudando a defesa. E aí vai tentar sair na velocidade. O Erington Ney. Ele com o Zé Roberto, hein? 38 anos. E mostrando uma ótima saúde pra buscar recuperação, mas acabou cometendo uma falta. Tá aí, ó. Veja o lance de novo. Como chegou ali. E temos uma informação pra quem se liga no Premier FC. Tá confirmado agora. Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo. Ele que entra no lugar do Joel Santana, que foi demitido na última semana. Aliás, esta semana, né? Na segunda-feira. Levantamento pra área do Thiago Neves. A bola passando pro meio da área. Olha a confusão. Chute. Bateu na marcação. Saiu pela linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo. É pra equipe do Grêmio, do Fluminense pela direita. Portanto, Dorival Júnior, que deixou o Internacional, é o novo técnico do Flamengo. Vai trabalhar na Gávea, o Dorival Júnior. Resta saber se o Dorival já estará na Casamata amanhã, às 9 horas da noite. Quando o Flamengo enfrenta a Portuguesa. Escanteio cobrado pelo Fluminense. Bola no meio da área. Marcelo Grô. E tá dando um tapa pra cortar, mas já tava sofrendo a falta por ali. Já foi anotada pelo árbitro. Olha o lance de novo aí. O Gull, né? Fez a carga em cima do goleiro do Grêmio. Vamos conferir o banco do Grêmio. Vamos confirmar aí os sete jogadores à disposição do técnico Wanderlei Luxemburgo. Ele tem pro gol o Gusato, camisa número 12. Tem o Gabriel, camisa número 2. Temos ainda o Wilson, camisa número 14. O número 8, o Léo Gago. O 19, o Marquinhos. O número 27, o Rondinelli. O número 99, o André Lima. São os sete jogadores à disposição do Wanderlei. Aí o Fábio Braga. Edinho. Tentativa de passe na frente com o Fred, recuperação do Grêmio. Aí o lançamento é pro Marcelo Moreno. Ele contra o Leandro Eusébio. Tá fazendo a cobertura ali, a zaga. Até a bola chegar no Diego Cavalieri. Lembrando que mais cedo, às sete e meia, jogaram Ponte Preta e Sport. Empate por um a um. Figueirense foi derrotado pelo Internacional lá no Orlando Scarpelli. Um a zero pro Inter. E o Fluminense. O Erington Ney. Levou na perna esquerda. Tentou o drible. Ameaçou. Cortou o Gilberto Silva. Gilberto Silva, na recuperação, tá botando a bola pra lateral. Vasco e Botafogo empatando em zero a zero. Náutico e Curitiba dois a dois. Vai pro levantamento do arremesso lateral ali, o Wallace. Jovem lateral da equipe do Fluminense. Daí substituindo ao Bruno. Tá machucado, né? Tá desfalcando a equipe do Fluminense. Levantamento pra área. Subindo a zaga do Grêmio pra cortar. Olha no rebote. Chute rasteiro. O Edilson ali em dois tempos pra ficar com a bola pra equipe do Grêmio. Botou no chão e saiu jogando. Marcou a bola no meio. Aí o Zé Roberto. Ou melhor, o Fernando. Fernando virando a bola na esquerda pro Pará. Conseguiu o domínio. Vai pra cima da marcação. Ameaçou, cortou pro pé direito. Kleber. Deixou passar o Elano. A bola chegou até o Edilson. Disputa de cabeça. O Zé Roberto levou vantagem. Olha o Kleber ajeitando pra tentar o chute. Olha o Pará. Conseguiu o cruzamento. Vai subir o Marcelo Moreno. Nas mãos do Diego Cavalieri. Ficou bem agora a equipe do Grêmio. Estava bem marcado o Marcelo Moreno. Não conseguiu cabecear com liberdade. Agora o Fred não conseguiu o domínio. Foi desarmado. E o Grêmio vem de novo. Lá pela direita com o Moreno. Bota pra correr o Elano. O Edilson tenta fazer o cruzamento. Bola bateu na marcação. E se perdeu. Em arremesso lateral pro Grêmio. Aí o Edilson, né? Que tentava fazer a jogada. Ele mesmo vai lá pra fazer a cobrança. Tá aí o Elano. Já passamos dos seis minutos do primeiro tempo. Placar de zero para o Grêmio. Zero para o Fluminense. Jogaço de bola aqui no Olímpico. Aí o passe errado. A bola se perdeu em um tiro de meta. Vamos confirmar o banco da equipe do Fluminense. Os sete jogadores à disposição do técnico Abel Braga. Ricardo Berna. Depois temos o número um. O Digão é o camisa número 13. O Rafinha número 37. Wagner número 19. Rafael Moura número 10. Rafael Sobs 23. E o Fernando é o número 26. Os jogadores que estão aí à disposição do Abel. Lembrando que o Grêmio vem embalado aí por três vitórias. O Fluminense é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Lançamento do Fred. Tentativa era com o Thiago Neves. Bora se perdeu em tiro de meta. Mário Marcos. Jogo de muita velocidade nesses primeiros minutos. O Grêmio tenta acelerar o jogo. O Fluminense contra-ataca sempre rapidamente. Dá a resposta imediata. Quer dizer, jogo bom por enquanto. Tiro de meta que o Marcelo Grêmio vai fazer a cobrança. Grêmio e Fluminense lutam na parte de cima da tabela. O Fluminense vem de seis vitórias e um empate nas últimas sete partidas. E soma 25 pontos. Enquanto o Grêmio tem 21 pontos. Na última rodada, o Tricolor Gaúcho venceu o Botafogo por 1 a 0. Enquanto o Tricolor Carioca jogou em Campinas e venceu a Ponte Preta. Os dois venceram fora na última rodada. Placar de Ponte Preta Fluminense. Ponte Preta 1, Fluminense 2. Aí vem tocando bola na defesa o Anderson. Tá chegando no Thiago Neves. Vai recomeçar tudo lá com o Anderson, a equipe do Fluminense. Tá aí ajeitando a bola na defesa. Mais atrás ainda com o Leandro Eusébio. Aqui na direita pediu a bola o Gunn. Quem vem buscar o jogo é o Edinho. O Edinho botou a bola pro Gunn. Tá apertado ali pelo Kleber. O cara se estranhando ali os dois jogadores. Saindo faísca desse confronto aí. O Gunn com o Kleber. Bem marcado ali o time do Fluminense. Recomeça. Tanto ativa era do Thiago Carleto. Ele tocou bola pro Leandro Eusébio. Daí pro Gunn e recebeu de volta o Thiago Carleto. De novo o Anderson lá pela esquerda. O Edinho pede bola. O Grêmio marca ali pressão no campo de ataque. E o Fluminense tem dificuldade pra sair jogando. É o lançamento do Gunn. Lançamento ali onde não tinha ninguém no Fluminense. E vai chegar na bola o Gilberto Silva. Com toda a experiência ele apenas acompanha. A bola sai em tiro de meta que vai cobrar o Marcelo Groi. E três zagueiros bem caracterizados. Os três não saem ali de trás apenas em momentos em cobrança de falta ou descanteio. O Gunn vai lá pra cima porque tem capacidade de... Boa capacidade por alto. Se não eles ficam os três o tempo todo ali. E com dificuldade de sair. Aí o toque de cabeça. A bola tá caindo ali pro Fernando. Ele vira lá na direita pro Edilson. Chama pro jogo o Elano. Na toca de bola ela voltou pro Edilson. De novo tá no meio o campo tricolor. Tricolor gaúcho. Na esquerda o Pará. Kleber ali marcado. Kleber e Gunn, ó. Esses dois aí tão dividindo cada palmo do campo. Edilson. Faz o passe pra Elano. Limpou pra perna esquerda. Tabelou, recebeu pra bater. Bateu na marcação. Responde o Souza. Muito pegado o jogo. Os dois times marcando muito. Tem muito pouco espaço pra jogar. Aí o Fernando. Souza. E curiosamente joga de mangas curtas e luva. Olha o Marcelo Moreno. Tentou o drible. Acabou perdendo a jogada. Anderson meteu a bola pra lateral. Aí o Edilson pra fazer a cobrança. Tocou com o Kleber. Recuperação do Edinho. Mas o Grêmio já brigou. Ele já recuperou com o Edilson. A bola ali na entrada da área pro Zé Roberto. De novo pro Edilson. Deixou pro Elano. Boa jogada do Elano. Tocou na entrada da área. Bola mais atrás. Olha o Fernando. Bateu alto demais. Pegou embaixo da bola. Andou pela linha de fundo. Tá aí o garoto Fernando do Grêmio. E ele acabou mandando por cima da trave. Fernando que tem um bom aproveitamento. Aí marcou muitos gols pelo Grêmio no Campeonato Gaúcho. Marcou alguns gols também na Copa do Brasil. Um jogador que bate bem de fora da área. E cobra muito bem faltas. O time do Grêmio. Apenas o Elano optou por jogar com a camisa aquela por baixo da camisa oficial. Os demais jogadores todos de manga curta mesmo com frio. Olha o Elano. Vem conduzindo pelo meio. Tentou com o Marcelo Moreno. Chegou antes ali o Anderson pra dominar. Lá na esquerda o Thiago Carleto. Não houve nada. A bola tá em jogo. Agora saiu pra remessa lateral. Obrança rápida. Já vem o Grêmio com o Kleber. Olha o Kleber batendo. A bola alta demais. Apenas tiro de meta pra cobrar o Diego Cavalieri. O Fluminense e o Grêmio são as duas equipes que ainda possuem um zero na tabela de classificação. Enquanto o Flu é a única equipe sem derrota na competição. O Grêmio é o único time sem empates entre os 20 participantes do campeonato. Grêmio e Flu já venceram sete vezes. Apenas Atlético Mineiro nove vitórias. E Vasco com oito venceram mais que as duas equipes que estão em campo aqui no Olímpico. Amiru. Informação, Ricardo. Você falava aí do Fernando, o volante Fernando. Ele é um dos artilheiros do Grêmio na temporada. Ele tem sete gols. Um no Campeonato Brasileiro. E o artilheiro do Grêmio na competição, aliás, no ano, é o Marcelo Moreno com 15 gols. Depois o Kleber com 10 e em terceiro o Fernando com 7. Pra se ver o bom aproveitamento que tem o Fernando na temporada, mesmo sendo o volante. É um volante que chega muito bem à frente. Levantamento e o corte do Edinho. Retoma aí o Fernando. Virada de jogo é com o Pará pelo lado esquerdo. Ajeitou de cabeça pro Zé Roberto. Vem avançando o Grêmio. Fluminense se fecha. Aí o Pará leva pra perna direita. Tocou pro Elano. Fez o giro. Bateu! Pegou Diego Cavalieri. Bonita jogada do Elano agora. Você vê aí no detalhe. Fez o giro. Bateu firme. Mas não conseguiu desviar do goleiro. Fluminense também não consegue prender a bola no ataque, né? A bola bate no ataque e volta já. O Grêmio vai fazendo sua pressão. E o torcedor vem junto. Souza vai levando o Elano pro Kleber. Recuperação do Fluminense. Wallace. Aí o Fred. Tentou girar a bola lá na esquerda. O Grêmio interceptou e roubou a bola ali no meio campo. Vem descendo o Zé Roberto. Bem marcado ali pelo Fred. Cercado pelo Fred, né? Ele teve que recuar. Recomeçou. Aí o Kleber. De novo pro Zé Roberto. Agora já livre de marcação. Tocou na direita pro Edilson. Já atrapalhou um pouco com a bola. E daí na hora do passe. Acabou errando. Meteu a bola pra arremesso lateral. Ramiro. Informação, Ricardo. É, o principal desfalque hoje, né? Do Fluminense é o Deco. Ele que está com dores musculares. Mas não foi diagnosticada nenhuma lesão. E provavelmente ele retorne aos gramados. Retorne ao time do Fluminense. Domingo contra o Atlético Mineiro no Engenhão. O Deco foi apenas poupado aí pelo técnico Abel Braga. Porque essas dores musculares poderiam vir a se transformar em uma lesão, né? E aí tirar o jogador por muito mais tempo do time do Fluminense. Aí o Grêmio com a posse de bola no campo de defesa. Virada de jogo. Clareando a bola pro Gilberto Silva. Aí o capitão do Grêmio. Está dividida lá pela direita. O Arthur está parando e marcando a falta. Em cima do Edilson. Tiago Neves reclama por ali. O Souza também chega ali pra conversar. Você vê o Fred, o Erle também por ali. E o Edilson permanece caído ali. Parece que levou uma pancada nas costas. Eles vão ver... Joelhaço do Tiago Carleto nas costas do Edilson. E com esse frio dói, hein? O Erle vai trocando uma ideia ali com o Fred. Aí o Elano orientando a equipe do Grêmio. Lá atrás você vê o Leandro Eusébio. Vai recomeçar com um toque de bola ali atrás. Bola lançada pro Kleber. O próprio está marcando a falta do Kleber sobre o Gun. Falta de ataque. Sem muita pressa, o Fluminense vai ajeitando a bola e o Luxemburgo. Enquanto isso, você viu, pintou a bolinha porque a rede balançou no Campeonato Brasileiro. Leonardo e Pereira fizeram dois gols e o Curitiba está vencendo por 4 a 2 a equipe do Náutico lá no Recife. E em Goiânia, o Lanterna Atlético Goianiense com o Marino está fazendo 1 a 0 sobre o São Paulo. Vendecendo o Wallace. Boa jogada do lateral do Fluminense. Cruzamento pra área pro Fred no meio do gol. Segurou o Marcelo Groi. Primeira chegada mais forte do Flu aí com o Wallace cruzando. E o Fred tentando a conclusão. É um jogo em que a qualquer momento esses dois atacantes, né? O Moreno e o Fred podem decidir, né, Mário? São dois grandes centro-avantes, né? Vive um grande... O Fred já tem toda uma carreira consolidada. É um centro-avante, um dos melhores centro-avantes do país. E agora se afirma ainda mais, se livre das lesões, né? É, exatamente. Esse lance mostrou bem. Ele subiu entre os zagueiros e cabeceou bem. O Groi defendeu. E o Marcelo Moreno vive uma fase muito boa, né? Ele fez quatro gols nos últimos três jogos. E um dos jogos contra o Cruzeiro, ele vai nem ter feito dois gols. Ele deu o passe pro outro. Grande momento do Marcelo Moreno. Passamos os 17 minutos. Placar de zero para o Grêmio, zero para o Fluminense. Você tá ligado no Campeonato Brasileiro 2012. Décima segunda rodada no Premier FC. Ao vivo pra todo o Brasil. Aí a bola tocada pro Elano. Fez a deixadinha ali pro Pará. A bola foi um pouco longa. Mas o Pará conseguiu ali ganhar a frente da jogada e conseguiu o lateral. Tocou pro Kleber. Ele contra o Gunn de novo, ó. Kleber bateu em cima da marcação. O Gunn não dá um milímetro de espaço pro Kleber jogar. O Grêmio vem com o Zé Roberto. Na perna esquerda rolou atrás. O Souza pegou mal na bola. Bateu muito embaixo da bola o Souza. E ela se perdeu em tiro de meta. Aí o Souza até deu uma olhadinha pro gramado. Mas vão combinar, né? Com um tapete desse não dá pra botar a culpa no gramado. Mas é curioso, né? Do mesmo lance, no mesmo local, onde um pouco antes o Fernando também chutou por cima recebendo uma bola recuada. Falta em cima do Fred. Marcada pelo Wilton Pereira Sampaio de Goiânia. É o capitão da equipe do Fluminense. Ajeitando pra bater na bola ali o Thiago Neves. Por curiosidade que tá no banco do Fluminense o Rafael Moura, né? O jogador que tá envolvido numa suposta negociação aí com a equipe do Santos. Até se cogitou ele no Internacional. Mas ele não saiu ainda da equipe do Fluminense. Toque de cabeça. O Edinho tá rebatendo. A bola vai sair em tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Nova Fiat Strada 2013. Infinitas possibilidades. Vai pro tiro de meta aí o Marcelo Groi. Subiram dois jogadores ali. O Go e o Fábio Braga. A bola ficou com o Zé Roberto. Aí o Zé. Levantamento pra área. Vai passando por todo mundo. Marcelo Moreno antes dele. Tiago Carleto pra cortar. Tá metendo bola pra arremesso lateral. O ala esquerda da equipe do Fluminense. A bola tá voltando com o Grêmio. Lá pela esquerda com o Elano. Pela direita com o Elano. De perna esquerda ele fez o passe pro Souza. Fernando virou pro Pará. Se atrapalhou com a bola no Pará. E aí na sequência acabou cometendo a falta. Em cima do Wallace. É um privilégio pra um técnico ter dois atacantes como o Rafael Moura. E o Sobis no banco. Pra usar durante a partida. Nesse ponto. O Abel tem grandes opções. Apesar de ter os desfocos dos quatro titulares. Ainda tem o Wagner. Que é muito bom jogador. Meia esquerda. Ex-jogador do Cruzeiro. É muito bom o grupo do Fluminense. Que ainda tem alguns desfocos. Como a gente já citou aqui. O Jean que é volante. Os dois laterais. O Bruno e o Carlinhos. E o Deco. E o curioso no caso do Rafael Moura. É que um dirigente do Inter revelou essa semana. Luciano Davi. Luciano Davi. Que procurou o Rafael Moura. O Inter estava interessado nele. E desistiu porque ele já estaria comprometido com o Santos. Mas pelo jeito que não. Porque continua no banco. Estaria em negociação ainda o Rafael Moura. O Rafael Sobbs que entrou na partida durante o jogo. Na verdade contra a Ponte Preta. Ele que assinou o contrato com o Fluminense agora até 2015. Ficou dois meses. Uma longa negociação. O Grêmio também pretendia contratar o jogador. Mas ele acabou ficando no Fluminense. E a negociação com o Al Jazeera do Catar. Selou esse contrato aí por mais três anos com o Fluminense. Passamos dos 21 minutos. Zero para o Grêmio. Zero para o Fluminense. Falta para o Grêmio. Você está vendo aí o Marcelo Moreno caído no gramado. Vamos ver o lance de novo aí. Realmente pularam em cima dele ali. O Anderson e o Leandro Eusébio. Sempre marcação dupla nos atacantes do Grêmio. Seja o Kleber quando pega na bola. Ou o Marcelo Moreno. Sempre tem o zagueiro e mais um volante. Ou um lateral aí em cima dos jogadores de ataque da equipe do Grêmio. Ajeitando para bater na bola ali o Edilson. É um dos cobradores de falta. O Zé Roberto também por ali. E o Elano. São os três jogadores colocados para a cobrança. Aí na entrada da área você vê o Kleber. Vê o Werley. O Leandro Eusébio. Defesa do Fluminense toda posicionada. E a distância de 32,7. É a distância para o gol. Vai para a bola o Elano. Perna direita. Apenas levantou para a área. Se atrapalhou o Fluminense. Conseguiu afastar em definitivo o Fábio Braga. Aí o Pará vai recomeçar tudo com o goleiro Marcelo Groi. A bola aérea tem sido a principal arma do Fluminense nesse campeonato. Foram 22, dos 22 gols marcados, seis foram de cabeça. O Grêmio marcou três vezes de cabeça. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Novo Clear Man, campeão brasileiro contra a caspa, coceira e oleosidade. Vai o goleiro Diego Cavalieri e vai para fazer a cobrança do tiro de meta do Fluminense. Elano está recuperando a bola para o Grêmio. Bateu em cima do Fábio Braga. Arremesso lateral. É ali o Pará. Ameaçou uma vez. Na segunda ele tocou para o Marcelo Moreno. Talvez por instrução do Vanderlei Luxemburgo, os atacantes do Grêmio trocaram de lado. O Kleber foi lá para a direita e o Moreno veio aqui para a esquerda. E agora a falta em cima do Fred. Aí o Luxemburgo. E vamos ver de novo ali o Gilberto Silva. O Gilberto Silva acabou fazendo a carga sobre o Fred. Falta marcada. Bem marcada pelo Wilton Pereira Sampaio. Thiago Carleto vai para fazer a cobrança do arremesso lateral. Zero para o Grêmio, zero para o Fluminense. Décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o toque de bola. Carleto. Levantamento rasteiro para o Fred. Apenas ajeitou. Olha o chute. Bola alta. Tiro de meta que vai cobrar o goleiro Marcelo Groi. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Brama. O sabor de ser brameiro. Fabio Braga tocou de cabeça. Temos gol no Campeonato Brasileiro. E mais de um gol, hein? Vamos, 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 vamos. Rico faz para o Náutico. Coritiba 4, Náutico 3. Isso lá em Recife. E o Vasco com o Alexandro. O Alec Gol está abrindo o placar contra o Botafogo. E nesse momento vai ultrapassando na tabela de classificação o Atlético Mineiro que joga amanhã. Grande resultado. O Vasco muito bem também no Campeonato Brasileiro. A briga está bonita na parte de cima da tabela, hein, Mário? Aliás, o Vasco vem bem desde o ano passado, né? A rede balançou mais duas vezes no Campeonato Brasileiro. Chicão faz um a zero para o Corinthians sobre o Cruzeiro. E o Márcio, o goleiro do Atlético Goianiense, fez de pênalti dois para o Atlético Goianiense, zero para o São Paulo. O Lanterna vai derrotando o São Paulo, que é um dos times que briga ali na parte de cima. Esse é o resultado, tanto a derrota do Cruzeiro, parcial, evidentemente, né, quanto a derrota do São Paulo. São boas para esses times que estão em campo aqui, Grêmio e Fluminense. São boas para o Inter, que venceu no início da rodada. Esse é o resultado, bons para esses times. Com esse resultado parcial de empate aqui no Estádio Olímpico, zero a zero, os dois clubes, Grêmio e Fluminense, permanecem no mesmo lugar onde começaram a rodada, né? Porque o Grêmio tem a mesma pontuação do Internacional, mas tem uma vitória a mais na tabela. É, e não evita a aproximação com esses times que estão atrás, né? Aí vai para a cobrança de falta o Leandro Eusébio. O levantamento é lá do lado esquerdo, para o Erington Ney. Fez o drible, levou para a perna direita para tentar o cruzamento, ainda segurou o Erington Ney, Carleto passou. Ele preferiu o toque no meio para o Thiago Neves. E aí na tentativa do Thiago Neves, bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Marcelo Groicobrá. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. HSBC, o mundo novo está emergindo, faça parte dele. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Thiago Carleto, é isso Ricardo? É por reclamação, o jogador do Fluminense recebeu o cartão amarelo. Thiago Carleto, camisa número 22. Ele ficou reclamando de um toque ali do Werley, mas foi voluntário, né? Pelo que estamos vendo no replay. Estava com a mão muito próxima ao corpo, e é um chute de muito perto, acabou desviando na mão do Werley. E essa era a reclamação da equipe do Fluminense. Cartão bobo, né? Porque o árbitro já tinha marcado, era um lance que já tinha passado. Ele continuou reclamando, acabou levando o cartão amarelo. Zé Roberto não conseguiu o domínio, mas o Grêmio vai brigando pela bola no campo de ataque. Souza. Olha o Kleber cruzando o rasteiro, a zaga cortando. Fica disputado o jogo ali nessa intermediária ofensiva. Até o Thiago Neves conseguir botar a bola no chão. Vai levando para o Fred. Adiantou demais, perdeu a bola. Werley chega de carrinho ali e a torcida fica de pé no Olímpico. E o Fred já está na banheira, está no impedimento, está marcado pela arbitragem. Muito disputado o jogo, palma a palma aqui no Estádio Olímpico. Camilo. Informação, Ricardo. E o Thiago Carleto que recebeu o cartão amarelo, ele está mancando neste momento, se abaixou. Ele está sentindo a perna esquerda, o Thiago Carleto. Seria um prejuízo muito grande para o Abel Braga, já que o Carleto já está em campo, em substituição ao Carlinhos, que é o lateral esquerdo titular. E o lateral esquerdo que o Fluminense tem no banco de reservas é o Fernando, das categorias de base. Vai a bola com o Pará. Vai ir para o Gilberto Silva, mas ao lado para o Werley. Vamos chegando a 29 minutos desse primeiro tempo de partida, 0 a 0. Vai ser ligado no Premier FC em todo o Brasil, acompanhando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já tivemos hoje Ponte Preta 1, Esporte 1, Figueirense 0, Internacional 1 e tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. Patrick está fazendo 3 a 0 para o Atlético Goianiense. Esse jogo está em andamento, começou no mesmo horário que Grêmio e Fluminense, lá em Goiânia. 3 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Aqui o Fluminense vem, Thiago Neves. Tentou o passe para o Fred e cortou a defesa. E o Grêmio tem campo para avançar, hein? O Edilson tem campo aberto para avançar. Tentativa de passe para o Marcelo Moreno, está cortando a defesa. Insiste o Grêmio. Fernando com o Edilson. Ficou caído por lá o Fernando, pediu a falta, o árbitro mandou seguir. Repassando aqui os resultados, o Vasco vai vencendo o Botafogo por 1 a 0. Encerrado o jogo, já o Vasco venceu por 1 a 0 o Botafogo. Náutico e Curitiba 4 a 3 para o Curitiba. Esse jogo lá nos Aflitos, em Recife. O Corinthians vai vencendo o Cruzeiro por 1 a 0. Até agora, o único jogo que não teve rede balançando foi exatamente aqui, Grêmio e Fluminense. Foi puxado o Kleber. O Bom reclama por ali, mas ele acabou puxando a camisa número 30 do Grêmio. Vamos ver de novo aí. Olha como ele puxa e comete a falta em cima do atacante do Tricolor Gaúcho. Encerrado também nos Aflitos. 4 para o Curitiba, 3 para o Náutico. Reabilitação do Curitiba, né? Que desde... Ficou muito tempo afastado do foco do Campeonato Brasileiro, disputando a Copa do Brasil. E agora está retomando aos poucos. É o próximo adversário do Grêmio, inclusive. Vai para a bola o Elano. Perna direita na bola, o levantamento nas mãos do Diego Cavalieri. Pelo que você viu até agora, Mário, o Fluminense tem um time tão acertado assim para estar invicto e o Grêmio tem um time tão bom a ponto de ter conseguido essas três últimas vitórias consecutivas, Mário? A resposta é sim para as duas. O Fluminense é um time muito bem organizado, com bons jogadores. Quem está assistindo o jogo já percebeu que ele tem muita qualidade quando tem um contra-ataque. Por exemplo, porque puxa o Nen, puxa o Thiago Neves, puxa o Fred. E o Grêmio agora se consolidou o esquema do Luxemburgo. Chegou o Elano, firmou o time. Está muito bem. Agora o cartão amarelo é para o lado do Grêmio, é para o Souza. Por uma falta muito dura em cima do Carleto. Está aí, vamos ver de novo. Chegou assolando ali. Carrinho perigosíssimo do Souza. E falta em cima do Thiago Carleto. Um amarelo para cada lado. E o Souza estava pendurado. Está fora da próxima partida. Contra o Curitiba, sábado seis e meia da tarde, no estádio Couto Pereira. O Fluminense. Tem como sua próxima partida o Atlético Mineiro, né? Vai pegar o líder do campeonato, o Fluminense, no outro jogaço. No domingo, às quatro horas da tarde. Está para a cobrança o Thiago Carleto. Já foi autorizado. Thiago Neves, levantamento. Toque de cabeça. A bola está saindo. Está indo em arremesso lateral para a equipe do Fluminense. Está chegando ali o Wallace para fazer a cobrança do arremesso lateral. E nós já passamos dos 32 minutos. Aí a gente está vendo a movimentação ali. O Fred se colocando dentro da área. A defesa do Grêmio marcando. Houve o corte. A bola está voltando para o Fluminense. Toque do Elano para arremesso lateral. Esse é o Fábio Braga aí. Pertinho do Vanderlei, né? Que gesticula muito. Chegou o Elano ali. No espírito que o torcedor gosta. Botando a bola para arremesso lateral. E olha aí a cena, ó. Os jogadores do Grêmio de cobertor no banco de reservas. Se abrigando do frio de... No relógio está marcando 8 graus. Mas a sensação térmica aqui no Olímpico, se a gente contar com umidade, né? E com a noite que já chegou, é muito mais frio que isso, né, Mário? Falta um cobertor aqui, né? Também, né? Vamos ver esse lance aí, ó. Se estranharam ali os jogadores. E o Luxemburgo ficou furioso, né, com o lance. Cartão amarelo para o Fábio Braga. Aí o filho do técnico, Abel. Toma o terceiro cartão amarelo do jogo. Dois para o lado do Fluminense e dois para o lado do Grêmio. Aí o Abel Braga. Esse ano o Grêmio já disputou 19 jogos aqui no Olímpico entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Brasileirão. 15 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Perdeu para o Lagiadense, para o Palmeiras na Copa do Brasil e para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Ano passado foram 34 jogos com 19 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Aí o Kleber. É derrubado. Falta de novo de quem? Do Gun, né? Talvez um dos principais confrontos do jogo. Gun e Kleber. É, e ele não larga o Kleber, né? Sempre que o Kleber se afasta da área, ele vai junto. Esse é o Edilson, tá ajeitando a bola para fazer a cobrança. Esse é o Abel Braga, o Marcelo Moreno se ajeitando por ali dentro da área. Tudo igual aqui no Olímpico, ninguém marcou ainda 0 a 0. Vai o Edilson. Levantamento. Olha o toque de cabeça. A bola passa perto do gol do Diego Cavalieri. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Você tá ligado no Premier FC em todo o Brasil, acompanhando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012. 0 para o Grêmio, 0 para o Fluminense. Vamos ver aí as finalizações no jogo? Cinco finalizações para cada lado. Mostra a paridade desse jogo que estamos acompanhando aqui no Estádio Olímpico. Olha o Wallace. Levantando por meio da área, por segurança, chegou para lá. O Edilson metendo a bola para escanteio. Vai para o escanteio. A equipe do Fluminense lá pela ponta esquerda. Aí o Fred vai se posicionando no meio da área. O que o árbitro gesticula ali? É para o Gandula? Vai o Thiago Neves. Thiago Neves pede aproximação ali do Wallace. Mas vai bater direto para a área. Levantamento em curva nas mãos do Marcelo Grêmio. E vai lá em cima e fica com ela. Já repõe rápido, buscando lá o ataque com o Elano. Edinho chega para tocar de cabeça e roubar a bola para o Fluminense. Recuperação de Marcelo Moreno. Zé Roberto. Com o Elano. Passe rasteiro para o Kleber. Vai entrando na área. Bateu na marcação. Bola recuada para o Elano. Ameaçou o cruzamento uma vez, duas. Segurou a bola, tocou curtinho com o Kleber. Aí no Kleber. Vai procurando espaço. Muito fechado o time do Fluminense. Olha o cruzamento para a área. Passou Zé Roberto. Estica a perna. Não alcança. Vai jogando a defesa do Fluminense. Se estranharam agora o Pará e o Wellington Ney. Vamos ver o que vai fazer o árbitro. Wilton Pereira Sampaio. Chamou o Wellington Ney. Camisa número 18. Está chamando também o Pará. Está recebendo ali instruções do seu auxiliar ali no ponto eletrônico. Para apenas administrar. Conversou com os dois jogadores. Fez certo o árbitro, Mário. Não era jogada para cartão para os dois jogadores. Olha aí o lance de novo. Poderia dar, mas foi mais lance de reação do Elton Ney. Mas eu acho que a advertência dele ficou boa para os dois. Aí o lançamento para o campo de ataque. É o Fluminense quem tenta chegar com o Fábio Braga. Para o Fred. Dominou com dificuldade, mas ajeitou a bola e aí adiantou demais e perdeu. Recuperação do Fluminense. Recuperação do Fluminense. Passa errado. Aí a Zé Roberto quem está armando o Grêmio e tocando bola para a Kleber. Ele contra o Gun. Tocou a bola na esquerda. O passo foi errado. O Fluminense está cortando, metendo bola para arremesso lateral. Aí o Fernando. Chegar o Pará para fazer a cobrança do arremesso. Já passamos dos 38 minutos e meio do primeiro tempo. Está aí. Você viu antes o Luxemburgo, agora o Abel Braga. Os dois técnicos bastante agitados na beira do campo. Veio o Pará. Vai fazendo a jogada, vai fazendo fila. Chegou dividindo o Gun, conseguiu cortar. Lançamento para o Fred. Escorou de cabeça. Saída rápida, como já destacou o Mário Marcos. Vem o Fluminense. Thiago Neves para o Fred. Ele contra três jogadores, né? Mas ficou isolado o Fred. Defesa do Grêmio fechou bem. O Fernando roubou a bola. Tocou para o Gilberto. O Gilberto saiu jogando errado ali. Alto em cima do Edinho. Cartão amarelo. Cartão amarelo para o Marcelo Moreno, camisa número 9 do Grêmio. Agora são quatro cartões, dois para cada lado. Minha luta! Minha luta! Minha luta! Minha luta! Minha luta! Minha luta! Aí o Marcelo Moreno, você vê no detalhe, batendo o papo. Enquanto isso, a rede está balançando no Campeonato Brasileiro. Ademilson desconta para o São Paulo, lá em Goiânia. Três para o Atlético Goianiense e um para o São Paulo. Primeiro tempo de partida. O jogo começou também às 21h50. Aí ajeitando para bater na bola o Thiago Neves. Bola no círculo central do gramado. O árbitro vai conversando com o pessoal que está posicionado dentro da área. Ele para acabar com aquele empurra-empurra tradicional que tem em todos os lances de cruzamento para a área. Thiago Neves. Levantamento. Toque para o meio. Olha a cabeçada no meio do gol. Vai lá Marcelo Groi para ficar com ela. Vou ver o lance de novo. Toque de cabeça para o meio. E aí o Marcelo Groi foi lá tranquilão para ficar com a bola. E o Grêmio com o Elano. Deixou para o Edilson. Boa tabela. Aí o Fluminense já se fechou. Já conseguiu recuperar a bola. E o Edinho do jeito que deu tirou ela de perto da área. Bola alta. Que vai ficar lá na defesa do Grêmio com o Werley. Ano passado o Grêmio e o Fluminense se enfrentaram duas vezes no Brasileirão. E sempre o time da casa venceu nas oportunidades. Em agosto o Grêmio venceu por 2x1 de virada aqui em Porto Alegre. Fred fez o gol do Fluminense. O Marquinhos fez os dois gols da equipe do Grêmio. Vem descendo. Elano vai fazendo fila. Caiu na entrada da área. Pé de falta o torcedor. O Arthur manda a seguir. Com o Kleber. Tocando bola para Moreno. Para bater. Por cima do gol. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Vivo. Aqui a cobertura vai onde você for. A bola parada de novo. A bola parada de novo. É que eles fazem muito cima. Vamos fazer isso aqui. Sofando. Está calando. A bola de novo. Sofando de novo. Até quebrar um. Vai ver com você. Até quebrar um. A bolinha pintou é porque a rede balançou no Campeonato. O quarto brasileiro é gol de Wesley. O quarto gol do Atlético Goianiense. Quatro para o Atlético Goianiense. Um para o São Paulo. O Lanterna vai saindo do sério. Lá no seu estádio. No Serra Dourada. Vai derrotando um dos times da ponta do Campeonato. O São Paulo pelo placar de 4 a 1. Mas eu complementava aqui. Que no ano passado foram duas partidas. A primeira 2 a 1. E a segunda um jogaço. 5 a 4 no Engenhão. O Fred fez 4 gols. E o Fluminense venceu esse jogo. No Olímpico o Grêmio venceu pelo placar de 2 a 1. E o nome do jogo foi o Marquinhos. Aí o Elano. Zé Roberto. E o médico do Grêmio chega ali para atender o Erle. Informação, Ricardo? É, justamente. Até o Luxemburgo está reclamando de uma agressão de algum jogador do Fluminense no Erle. No lance anterior na área do Grêmio. E agora o Wilson. Ele está no aquecimento. Então se o Erle, se aconteceu algum problema mais grave. O Wilson já está ali preparado. Para se precisar entrar no jogo. Foi no olho, né? Não foi nada no tornozelo do Erle. Tornozelo que ele teve aí em recuperação nos últimos dois jogos, né Ricardo? Tudo que a gente acompanha aqui. É, não foi no tornozelo não. Agora a tocada para arremesso lateral. Fernando espantou o perigo dali. Botou a bola para fora. Arremesso que vai cobrar a equipe do Fluminense. Caiu o Wallace no detalhe. Voltou o Erle. Nada grave com o Erle. Está de volta ao jogo. Aí o toque. Tiago Neves tentou fazer o quarta luz para virar para o ataque. Acabou sendo desarmado. E o Grêmio vem no contra-ataque. Vem com o Souza. Vai botando velocidade para Moreno. O gol, antecipação do zagueiro tirando a bola. O Wallace virando o jogo. Mais para o Edilson que tocou de cabeça. O Fluminense já retomou a aposta da bola. Vamos nos aproximando dos 44 minutos. Está terminando o primeiro tempo. De zero para o Grêmio, zero para o Fluminense. Bola afastada pelo Souza. Está saindo em arremesso lateral. Aí o toque para o Fred. Ou melhor, o Wellington Ney. É o Fábio Braga. Mais atrás com o Gumb. Apertado pelo Marcelo Moreno. Ele tem que bater de qualquer maneira para frente. A bola vai sobrar para o Gilberto Silva. Também afastou porque estava pressionado. De zagueiro para zagueiro. Do 3 para o 3. Gilberto Silva bateu. O Gumb rebateu. Agora o Fernando retoma a posse da bola. Toca ali para o Pará. Aí o Erle já recuperado. Tocando bola na direita para o Edilson. Já passamos dos 44 e meio. Lançamento forte. Não vai alcançar por lá. O Kleber apenas tiro de meta para a equipe do Fluminense. Confronto Fluminense e Grêmio. Tem a equipe gaúcha com vantagem no retrospecto. Computando todos os jogos de diversas competições e amistosas. São 62 jogos. 25 vitórias do Grêmio. 23 do Fluminense. 14 empates. 79 gols do Fluminense. E o Grêmio marcou 81. Aqui no Olímpico foram 30 jogos. Entre Grêmio e Fluminense. 19 vitórias do Tricolor Gaúcho. 13 empates. 8 vitórias do Tricolor Carioca. 54 gols do Grêmio. 32 do Fluminense. 2 minutos. Vamos a 47. Nós já passamos dos 45. Faltando menos de 2 minutos para acabar o primeiro tempo. 0 para o Grêmio. 0 para o Fluminense. Nos demais jogos da rodada. A rede já balançou em todas as partidas. Ponte Preta 1. Esporte 1. Figueirense 0. Internacional 1. Vasco 1. Botafogo 0. Náutico 3. Curitiba 4. Corinthians 1. Cruzeiro 0. Atlético Goianiense 4. São Paulo 1. 3 jogos fecham amanhã. Nessa 12ª rodada. Às 9 da noite. Flamengo e Portuguesa. Palmeiras e Bahia. Atlético Mineiro e Santos. Sendo que o Flamengo vai estrear o técnico Dorival Júnior. Contratado agora à noite. Leandro Eusébio. Bateu de qualquer maneira para frente. A bola vai ficar com o Erley. 46 minutos. Último minutinho do primeiro tempo. Aí a bola dominada pela equipe do Grêmio. Muito marcada pelo time. Olha a recuada para o Marcelo Gros. E teve que sair ali. Porque o Erington nem fechava para tentar roubar a bola. Souza. Agora tenta botar a velocidade pela esquerda com o Pará. O Wallace já está fechando por ali. Firme na marcação. Conseguiu o passo para o Kleber. Kleber para o Zé Roberto. De novo o Souza. Fez o giro. Vai levando o Souza. Para o Zé Roberto de novo. São dois jogadores na marcação. Cruzamento para o Moreno. E o escorou. Está sobrando para o Elano. O jogo está parado. O jogo está parado. O Elano ia ficar cara a cara com o Diego Cavalieri. O árbitro Wilton Pereira Sampaio atendeu ao aceno do Bandeira. Marcando essa falta. Aliás, não foi aceno do Bandeira, né? Ele marcou a falta. Quando termina o primeiro tempo. Zero para o Grêmio, zero para o Fluminense. Vamos ao gramado com o repórter Ricardo Lai. Falar com o Pará, lateral esquerdo do Grêmio. Pará, esse jogo, faz uma análise aí, arbitragem também. Como é que está o jogo? É, jogo difícil, velho. A gente está jogando em casa com a mão da nossa torcida. Mas o Fluminense está dificultando a nossa subida aqui. Vamos procurar manter a calma. Trabalhar a bola, girar a bola do lado para o outro. Para abrir os espaços. Para que se Deus quiser a gente fazer um gol e sair para a vitória. Está aí o lateral esquerdo do Grêmio. Pará. Daqui a pouco te chamo aí, Ramiro, com o jogador do Fluminense. Muito bem, aí o Ricardo Lai acompanhando a saída dos jogadores do gramado. Ouvindo o Pará aí, jogo muito pegado, jogo muito disputado no Estádio Olímpico. Que terminou nesse primeiro tempo com o placar de zero para o Grêmio, zero para a equipe do Fluminense. Duas equipes aí que ocupam terceiro e quarto lugar dentro da competição nacional. Que está na sua décima segunda rodada e que tem o Atlético Mineiro como líder. Vamos voltar com o Ricardo Lai para ver se ele consegue algum destaque pelo lado do Fluminense. Já dá para ouvir alguém aí, Ricardo? O Ellington Ney, esse primeiro tempo. Tentou algumas subidas ali pela direita, um jogo difícil. O que o Fluminense tem que fazer aí para conseguir o resultado positivo aqui? Tem que ter mais calma, tocar a bola, para a gente poder abrir o espaço. Esperar um pouquinho contra-ataque assim para matar o jogo e a gente sair com a vitória. Ok, o Ellington Ney, jogador do Fluminense. É com você, Ramiro. Muito bem, final de primeiro tempo, zero para o Grêmio, zero para o Fluminense. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, muito mais informação aqui no Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Já voltamos. Vai começar o jogo, apita o árbitro e bola rolando para o segundo tempo de partida. Os 45 minutos decisivos no Estádio Olímpico Monumental. Tem aqui zero para o Fluminense, zero para o Grêmio, zero para o Grêmio, zero para o Fluminense. Aí vai o Fred fazendo a jogada ali no campo de ataque. Recomeçando a jogada com o Edinho. Aí o Thiago Carleto aqui. Está sentindo um pouco de dor, mas permanece em campo. Dividida de bola. O Erlen em cima do Thiago Neves. A bola não saiu. O Erlen recuou para o Gilberto Silva espantar para o ataque. Pelano tentou encontrar o Marcelo Moreno. Recuperação do Fluminense. Anderson. Fábio Braga. É o filho do chefe, filho do Abel. A virada é lá na direita. É o Wallace. Passe errado. Recuperação do Tricolor Gaúcho. Está levando o Kleber. Tocou e já correu para o ataque. A bola está chegando no Edilson pela lateral direita. A bola com desvio, arremesso lateral para o Grêmio fazer a cobrança. Esfria muito em Porto Alegre. Agora começa a ventar aqui no Estádio Olímpico e aumenta a sensação de frio. A bola pelo lado esquerdo é com o Pará. Chamou para o jogo o Souza. Pará de novo, tocando a bola para a frente. Olha a liberdade do Fernando. Tentou o chute, bateu pela linha de fundo. É tiro de meta que vai... Ah não, teve desvio. Escanteio para o Grêmio. Você viu que pintou a bolinha na tela do Premier FC. Daqui a pouquinho a gente confirma. Jadson descontou para o São Paulo. Quatro para o Atlético Goianiense. Dois para o São Paulo lá em Goiânia. Escanteio para a equipe do Grêmio. Vai Zé Roberto. Levantamento para o Gilberto Silva. Dominou o rasteiro, devolveu para o Zé Roberto. Cruzamento para a área. Está cortando a zaga do Flú. Aí o Wellington Ney tentando puxar o contra-ataque. Não deu certo, a bola ficou na defesa do Grêmio. Recomeça ali com o Fernando. Esse aí é o Edilson. De novo o Fernando. Está virando o jogo para o Pará. O Grêmio vem pelo lado esquerdo. Olha o Zé Roberto se movimentando. Ameaçou correr. Recebeu a bola um pouco atrás. Devolveu para o Pará. Levantamento para o Marcelo Moreno. Escorou para o meio. Não deu para o Elano. E aí mais uma vez bronca da torcida. Pela marcação de uma falta para a equipe do Fluminense. A maior goleada na história desse confronto foi conseguida pelo Grêmio, que venceu por 5 a 1 no Brasileirão de 2009. Essa vitória gremista foi a única, por diferença, superior a dois gols registrados na história do confronto entre Grêmio e Fluminense por campeonatos brasileiros. O Fluminense teve sua maior vitória em 1937. Faz tempo, hein? Venceu por 4 a 0, justamente no primeiro confronto da história das duas equipes. E o jogo foi aqui em Porto Alegre. É o Edinho. No toque de bola, o Fluminense perdeu. O Grêmio recupera com o Elano. Vai levando, vai costurando. Recuperação do Fluminense. É um jogo de muita marcação, dos dois lados. O jogador de um time domina. O outro já está em cima, não deixa respirar. Bola com o Thiago Neves. Esse é o Carleto. Viu? Carleto dominou, já estava o Souza ali. E o Fluminense perdeu a bola e já está em cima na marcação. Zé Roberto para a Elano. Enfiada de bola para o Marcelo Moreno. Limpou para a perna esquerda, para o Kleber. Devolveu para o Moreno. Bronca do torcedor pedindo a falta. Mandou seguir o Wilton Pereira Sampaio. Insiste o Grêmio. Elano, levantamento para a área. Passou. Toque para o meio. Está sobrando de novo para a zaga do Fluminense. A torcida do Grêmio fica agitada aqui no Estádio Olímpico Monumental. Duas chegadas consecutivas da equipe do Grêmio. Fluminense tentava dar a resposta lá pela direita. A bola desviada saiu em arremesso. Arremesso para o Grêmio comparar. Aí o torcedor fazendo a festa. Vamos ver o lance de novo. Por esse ângulo não deu para ver. Se houve ou não a falta em cima do Marcelo Moreno. Vem o Edilson. Toque de calcanhar do Elano. De novo para o Edilson. Por baixo na bola. Tiago Carleto está recuperando a bola para o Fluminense. Sai tocando pelo meio. Edinho virou a jogada lá na direita. O Wallace está livre. Agora o Zé Roberto está chegando ali para cobrir. E para ajudar a defesa. O Fluminense tem que recomeçar tudo ali pela intermediária. Virada de jogo na esquerda para o Carleto. Bateu de primeira. Quase surpreendeu o Marcelo Groi. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Nova Fiat Strada 2013. Infinitas possibilidades. Aí o Abel. Não é o Joel Santana. Mas o Abel também tem a sua prancheta. Vai tentar reposicionar o time do Fluminense. Edinho. Para quem não está sabendo ainda. Joel Santana que foi demitido do Flamengo. Deu lugar ao Dorival Júnior. Dorival foi anunciado agora à noite pela direção do Flamengo. Estreia amanhã. Às nove da noite. No Engenhão contra a Portuguesa. O novo técnico do Flamengo. Dorival Júnior é a dança das cadeiras do Campeonato Brasileiro. Não é, Mário? Sim. Demitido na sexta. Contratado na quarta. Vem o Grêmio. Zé Roberto vai levando para a esquerda. Parou e esperou a aproximação de Souza. Souza fez o passe para o Moreno. Forçou a passagem entre dois jogadores. A bola ficou com a defesa do Fluminense. E sem paciência, Manu. De qualquer maneira, para o campo de ataque. Ela está voltando para o Grêmio. Camilo. Fala, Ricardo. Não, há pouco o Thiago Carleto, ele não encarou uma dividida com o Edilson. Daí o Abel Braga falou para ele. Tem condições ou não tem? Vai para a dividida. Está em campo, tem que botar o pé, né? Olha o lançamento para o Marcelo Moreno. Não conseguiu chegar na bola. Ela ficou para a defesa do Fluminense. O Grêmio já está retomando a aposta à bola. O Grêmio tenta manter o maior tempo possível com pressão para cima do Fluminense. Vai na pressão tentando seu gol. O Fluminense muito bem fechado por enquanto. Mas um lançamento espetacular para o Kleber. Deu certo tudo para o GUM ali. Conseguiu recuar para o goleiro Diego Cavalieri. É um jogo de xadrez, né? As duas equipes muito bem posicionadas. Defensivamente muito bem as duas equipes. Mas na parte ofensiva ninguém consegue furar o bloqueio uma da outra, né, Mário? É, no caso principalmente do Grêmio. Porque o Grêmio é que tenta atacar mais, né? E não está conseguindo superar realmente. E o Fluminense. O Erington Nen. Vai na perna esquerda. Bateu cruzado a bola pela linha de fundo. Tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Novo Clearman. Campeão brasileiro contra caspa, coceira e oleosidade. As mais importantes partidas entre Grêmio e Fluminense na história do Campeonato Brasileiro aconteceram há 30 anos em 1982. Na oportunidade, as duas equipes se enfrentaram pelas quartas de finais. E a equipe gaúcha eliminou o Fluminense da competição no Campeonato Brasileiro. Dia 4 de abril de 1982. Empate em 1 a 1 no estádio Olímpico. Gols do Baltazar e do Amauri. No jogo de volta no Maracanã, o Grêmio venceu por 2 a 1. O Tonho e o Paulo Isidoro marcaram os gols do Grêmio. E o Márcio fez o gol para o Tricolor Carioca. Um pouco aí da história do confronto entre Grêmio e Fluminense. Dois tradicionais clubes brasileiros. Edilson. Acabou bobeando ali. Perdeu a bola. O Wellington nem pediu falta. O árbitro não deu. O Grêmio retomou com o Fernando. Está pedindo bola lá do lado esquerdo do Marcelo Moreno. O Fernando segurou e tocou na direita. Bola forte demais. Arremesso lateral. Aí o Fluminense para fazer a cobrança com o Carleto. Nós já passamos aí dos 9 minutos do primeiro tempo. Sofre com frio o torcedor aqui no estádio Olímpico. A gente já mostrou no primeiro tempo, né? Os próprios jogadores do banco de reserva do Grêmio enquanto estavam sentados estavam com cobertor. Agora eles estão em movimentação. Lá atrás do gol do Diego Cavalieri fazendo seu aquecimento. Na dividida de bola, ela pegou por último no Elano. Arremesso lateral. Aquele lance anterior do Fernando, ele dominou a bola livre, olhou e percebeu que estavam todos marcados. Aí ele tentou, a opção pela direita, deu o azar de errar o passe. Mas é porque ele não tinha alternativa mesmo. O Grêmio que conta aí com uma série de jogadores experientes, né? O Elano tem 31 anos, o Zé Roberto tem 38, Gilberto Silva 35 anos. Uma turma bastante experiente. A bola era para o Fred, mas o árbitro parou e marcou uma falta antes. E uma falta muito perigosa contra o gol do Marcelo Grô. E está aí o Werley argumentando com o árbitro. Vamos ver o lance de novo em cima do Carleto, né? O Carleto que já está descontado aí em função de uma batida no primeiro tempo. Ficou caído no gramado, sentindo muitas dores. Deslocou o Carleto e o Edilson. E toda a irritação do Carleto pela falta sofrida. Você viu a imagem da bola sendo arrumada por ali? Fala aí, Ricardo. Não, o Fred, daqui a pouco, eu acho que ele vai trocar de chuteiras. Porque ele pediu para o integrante da comissão técnica ir ao vestiário, pegar uma chuteira e a chuteira agora está aqui na beira do gramado. Daqui a pouquinho, então, substituição de chuteira. 28 metros, aproximadamente 28 metros aí a cobrança de falta para a equipe do Fluminense. Tem o Carleto, o Fred e o Thiago Neves fazer uma barreira. Agora saiu o Fred ali. Saiu também o Thiago Neves. Vai o Carleto, autorizado. Bateu, bateu na barreira. Essa bola vai sair pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Fluminense. Pela ponta esquerda, vai ser deslocando o Thiago Neves. É aquele ali, o Werley, né? Que está indo para a área, o Fred, capitão. Daqui a pouco vai mudar a chuteira, como informou o Ricardo Lai. Nós já passamos dos 11 minutos e meio do segundo tempo. Persiste o 0x0 no placar aqui no Olímpico. O escanteio vai ser cobrado pelo Thiago Neves. Já foi autorizado. Colocou no primeiro pau, o desvio para o meio. Está salvando a zaga do Grêmio. Olha o rebote. Insiste o Fluminense, está cortando a zaga. Mas o árbitro já está pegando ali. Uma jogada irregular, uma falta em cima do Pará. Com perdão da reina do Nance, o jogo está parado. Vamos ver o lance de novo? Entrou por cima da bola mesmo, hein? Lance até para cartão, Mário Marcos. Essa jogada do jogador do Fluminense em cima do Pará. Pará que tem 26 anos. Se chama Marcos Rogério Rit Lopes. O Grêmio chegando com o Marcelo Moreno. Ajeitando e clareando. Boa bola para o Pará. Vem lá pelo lado esquerdo. Fechou para o meio. Para bater, cruzado. Diego Cavalieri pegou. Você viu aí que balançou a bolinha na tela. No Premier FC tem gol no Campeonato Brasileiro. Rafael Tolói, ex-zagueiro do Goiás, está descontando para o São Paulo. Está se aproximando no placar, hein? Quatro para o Atlético Goianiense. Três para a equipe do São Paulo. Aí a bola dominada por Elano. Tocando para o Edilson. Chega a zaga para cortar antes da chegada do lateral do Grêmio. Metendo bola para fora. Vai para o arremesso ali o próprio Edilson. Aí a chuteira do Fred. Já fez a cobrança do arremesso. Recebeu de volta o Edilson. Enquanto isso, o Fred vai trocando ali. E o Edilson vai entrando na área. Bateu cruzado. Pegou o goleiro Diego Cavalieri. Fred está fora do gramado ali. Está trocando a sua chuteira, como já informou o Ricardo lá. E nesse momento está com um a menos a equipe do Fluminense. Não é uma troca a lá a Fórmula 1, viu? Está um pouco demorado isso daí. Não foi um bom pit stop. Agora sim, está pronto o Fred ali para voltar. Enquanto isso, o Grêmio tem arremesso lateral. Já cobrado pelo Fernando. E o Fred também já está de volta ao gramado. Você está ligado no Premier FC em todo o Brasil. Acompanhando o zero para o Grêmio. Zero para o Fluminense. Décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já tivemos hoje um para a Ponte Preta. Um para o Esporte. Zero para o Figueirense. Um para o Internacional. Um para o Vasco. Zero para o Botafogo. Quatro para o Curitiba. Três para o Náutico no Recife. Corinthians vai vencendo por um a zero. O Atlético Goianiense vai vencendo o São Paulo pelo placar de 4 a 3. Amanhã fecham a rodada Flamengo e Portuguesa. Atlético Mineiro e Santos. Palmeiras e Bahia. Todos os jogos às 9 horas da noite. Vai para a cobrança aí da irregularidade. O goleiro Diego Cavalieri. Vamos chegando à marca de 15 minutos. Do segundo tempo persiste o 0 a 0 no placar. Zé Roberto. Boa jogada do Zé Roberto. Tocando lá na esquerda para o Pará. Segura a bola. A equipe do Grêmio. Kleber de costas para a marcação. Acabou sofrendo a falta. Camisa número 30 do tricolor Gaúcho. Aí o Edilson tentando receber a jogada por ali. Dividiu com o Carleto. Esse é outro duelo do jogo. Além do Goon com o Kleber. Tem o Thiago Carleto com o Edilson. Que estão aqui em choque durante toda a partida. Souza vem buscar jogo. O Fluminense marca a pressão ali no campo de ataque. Tentando forçar o erro do Grêmio. Werley. Mola na intermediária com o Fernando. Mais ao lado para o Souza. Passou na velocidade o Pará. E está livre de marcação. O passe do Souza parou. No Fábio Braga. É o Carleto. Levantamento. Encontrou no caminho o Werley. Kleber fez o giro. Ele contra o Edinho. Foi derrubado pelo Edinho. Jogada para cartão. E o árbitro vai mostrar. E é o terceiro cartão amarelo do Edinho. Está fora do jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Mais um desfalque para o técnico Abel. Aí o lance de novo. Olha como o Edinho segurou. Agarrou. Empurrou. E acabou derrubando o Kleber. Três cartões amarelos pelo lado do Fluminense. Dois cartões amarelos pelo lado do Grêmio. Grêmio que também tem um desfalque para o próximo jogo. O Grêmio pega o Curitiba lá no Couto Pereira no sábado. E o Souza tomou o terceiro cartão amarelo. Aí bonita imagem. Do goleiro Diego Cavalieri ajeitando sua barreira. Está o Edilson ajeitando para cobrar a falta. Aí o Fred ajudando a defesa. O Gilberto Silva e o Marcelo Moreno, a força aérea da equipe do Grêmio. E o Edilson na concentração. Vai para a bola. Autorizado. Bancada nela. Bola quente. Pegou Diego Cavalieri. E já vai tentar sair jogando rápido. Vai tentar usar a velocidade do Erington Ney. Mas chega bem na cobertura. O Pará. Conseguiu segurar ali com o corpo até a bola sair. Primeiro FC. O melhor time do Brasil é o seu. Brama. O sabor de ser brameiro. Dominar a bola, caralho. Aí o Grêmio com a bola com o Souza. Elano. Tentando com o Marcelo Moreno. Dominou para trás. Vai recomeçar tocando bola para o Zé Roberto. Bola lá na esquerda para o Pará. Você também na bronca com o Pará. O Zé Roberto está no impedimento. O árbitro está notando a irregularidade que o Fluminense vai cobrar. Esse é o décimo campeonato brasileiro por pontos corridos. Desde 2003 o futebol carioca conquistou apenas duas vezes a competição. Flamengo em 2009, Fluminense em 2010. Pior ainda o futebol gaúcho. Desde que o campeonato começou a ser disputado por pontos corridos. Jamais conquistou o título da competição. Nem Grêmio nem Internacional conseguiram o título da competição. Desde que começou a ter todos contra todos em turno e retorno. O lance anterior foi uma desatenção do Pará. Quando ele passou a bola para o Kleber. Ele tinha que ter percebido que o Kleber estava voltando na posição de impedimento. Não podia receber a bola. Mais um arremesso lateral no jogo. Vai o Thiago Carleto para fazer a cobrança. Ali o Luxemburgo. Vai conversando muito ali o técnico do Grêmio. O árbitro também dá por ali. Cabeçou para trás o Thiago Neves. Reclamando da demora da cobrança do lateral. Jogada esquisita essa agora, Ricardo Lai. Do Thiago Neves com o Edinho. É um arremesso lateral que o Grêmio ganhou e já cobrou. Aí o Gilberto Silva. Capitão do Grêmio. Pentacampeão do Mundo com a seleção no ano de 2002. Edilson. Recebeu o Elano. Perna esquerda na bola. O levantamento em direção ao gol. Saiu lá Diego Cavalieri para ficar com ela. Vai se armar lá pelo lado direito o Fluminense. Vamos chegando aos 20 minutos do segundo tempo. Zero para o Grêmio, zero para o Fluminense. Confirindo aí o número de passes errados, Mário Marques. 18 pelo lado do Grêmio, 34 pelo lado do Fluminense. Esse alto número de passes errados pelos dois lados se deve à forte marcação ou é falta de atenção, de qualidade, alguma coisa assim, Mário? Depois do lance. Porque vem o Fluminense e já está cortando a zaga. Agora sim, Mário. Não, meu. Normalmente é consequência dessa marcação. Falta espaço, né? E aí o jogador força e erra. Vem chegando a equipe do Fluminense. Quer dizer, falta de qualidade no jogo. Dois jogadores no jogo especificamente, né? Porque são muitos jogadores de qualidade e a gente sabe que estão em campo. Zé Roberto. O Elano mais atrás para o Edilson. Já fez o lançamento em profundidade para o Elano. Chegando ali para cortar o Leandro Eusébio. Mas o Grêmio fica com a bola. Souza para o Fernando. Passou o Pará livre pela esquerda. Distração agora do ataque do Grêmio. Antecipação do Wallace e a falta em cima dele para a desespero do torcedor. Está ansioso com o Grêmio. Falta do Kleber em cima do Wallace. Kleber reclama ali, dizendo que não cometeu a falta. Mas o Wilton Pereira Sampaio de Goiânia, o árbitro da partida, apitou a falta em cima desse aí, do Wallace. Caiu o Fernando na marcação do Erington Ney. Ninguém dá espaço para ninguém no jogo aqui no Olímpico. Muita marcação. Bola em arremesso lateral, mais um que o Grêmio vai cobrar. E por enquanto nenhum dos dois técnicos esboçou ainda a preparar uma alteração, né Ricardo Lai? Não, ainda não. O Abel Braga continua à beira do campo. O Vanderlei Luxemburgo agora foi para o banco de reservas. Mas, por enquanto, nenhuma alteração. Talvez essa opção dos técnicos por não mudar, né Mário? Porque os dois times estão encaixados, né? Sim, não há motivo para mudar por enquanto. Tem que pensar bem para em quem tirar, se for o caso. E aí vem o Fluminense. E o Grêmio já retoma a bola com o Zé Roberto. Edilson para Kleber. De novo o Zé Roberto. Copada de bola do Fluminense. O Romano ficou pedindo a falta, o Arthur mandou seguir. Ela chegou até o Thiago Neves. Anderson. Se soltando um pouco no ataque agora o zagueiro da equipe do Fluminense. Fábio Braga. Está cortando a defesa do Grêmio. Ela está voltando. O Thiago Carleto. Deslocado ali pelo meio-campo. Tentou o passe para o Fred. O passe errado vai ficar nas mãos do Marcelo Groi. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. HSBC, o mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Falta marcada para a equipe do Grêmio. Aí o Wilton Pereira conversando com o Anderson. E o Edilson se aproximando. A falta do Anderson em cima do Elano. Já cobrou rápido ali. E o Grêmio vem pela direita com o Edilson. Levantamento para a área. Marcelo Moreno. Passou da bola. Kleber. Vai marcar. Gol! Ed Kleber para o Grêmio. Marcação estava encaixada na primeira bobeira da zaga do Fluminense. Aí o Edilson cruzou. O Kleber aproveitou a bobeira da marcação e guardou a bola no fundo da rede do Diego Cavalieri. Está abrindo o placar. O Grêmio no Estádio Olímpico Monumental por outro ângulo. Matou no peito. Com tranquilidade. Botou no cantinho. Kleber para fazer. Um para o Grêmio. Zero para o Fluminense. Vário Marcos. Descudo completo da defesa do Fluminense desta vez. Foi batida a falta rápido. O Edilson ficou livre. A defesa do Fluminense estava toda parada. Ele cruzou. O Moreno disputou com o zagueiro. E o Kleber ficou livre. Livre. Encontrou espaço pela primeira vez do jogo. Inaugurado marcador no Olímpico Monumental. Torcedor em pé fazendo festa. Um para o Grêmio. Zero para o Fluminense. E é o segundo gol consecutivo do Kleber. Ele marcou contra o Sport. Na partida passada ele não atuou porque estava cumprindo suspensão automática. Marca o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. O décimo primeiro dele na temporada. Ele é o vice-goleador do Grêmio no ano. O primeiro, o artilheiro até agora é o Marcelo Moreno com 15 gols. E vem aí no time do Fluminense Rafael Sobis e Wagner. Duas alterações de imediato faz o técnico Abel Braga. E no Grêmio o Marquinhos, Ramiro. O Marquinhos pelo lado do Grêmio também vai entrar em campo. Agora a gente comentava, né, Mar? Não tinha erro no jogo. E na primeira distração que teve o Fluminense o Grêmio se aproveitou e marcou o seu gol. E pela imagem ali, o Kleber teve muita categoria pra concluir aquela bola. Porque ele dominou e teve poucos passos. Ele teve que dominar e bater. E bateu muito bem, né? Com competência. E agora o Fluminense vai reforçar o ataque, evidentemente. Vira um verdadeiro caldeirão. Estádio Olímpico Monumental. Torcedor em pé. Quando o Grêmio tem uma falta lá pela meia-esquerda. 1 a 0, gol do Kleber Gladiador. Isso é Roberto e Elano. Foi pra bola, Elano. Bateu direto. Passa pertinho do gol do Diego Cavalieri. Teve desvio e escanteio pro Grêmio. Esquentou o jogo em Porto Alegre. Com a pontinha dos dedos você viu ali que o Diego Cavalieri acabou colocando essa bola pela linha de fundo. É o Elano pra bater o escanteio. Anto torcedor no Olímpico. 1 para o Grêmio, 0 para o Fluminense. Passamos dos 26 minutos. Levantamento em curva. A bola saiu. Tiro de meta que vai cobrar o Fluminense. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora com desconto no combustível. O Fluminense tenta dar a resposta com o Wellington Ney. Pra Thiago Neves. Devolveu pra Wellington Ney. Conseguiu chegar na bola. A defesa do Grêmio. Ela vai ficando pro Marcelo Gros aí. O Abel Braga continua conversando com o Wagner, número 19. E também com o Rafael Sobis, número 23. Eles ainda aguardam aí a decisão do Abel Braga pra ver quem é que vai sair. E no Grêmio, o Marquinhos está esperando aí no banco de reservas, já em pé. E vai daqui a pouco receber as instruções do Vanderlei do Xemburgo. Aí a bola com o Edilson. Tá frio em Porto Alegre, mas o jogo esquentou no gramado do Olímpico. Kleber balançou, sacudiu a galera aqui no Monumental. O Fluminense vai mexer em duas posições agora pra tentar buscar o empate. O Grêmio vai tentando o segundo gol, o gol da vitória. Vai tentando quebrar a invencibilidade do Fluminense. E vai emendando a quarta vitória consecutiva, o time do Vanderlei do Xemburgo. Vem o Grêmio. Parar com o Elano. Tá mirando. Pra bater, a bola parou pro Marcelo Moreno. Tá recuperando a zaga. Fala, Ricardo. No Fluminense vão sair o Edinho e o Gun. Vai abrir mesmo o time o técnico Abel Braga. A gente sabe que é característica dele. É um técnico que não tem muito medo, né? Ele tá perdendo, ele abre mesmo o time. E ele vai fazer isso com 19, Wagner e 23, Rafael Sobbs. E daqui a pouquinho também o Marquinhos no time do Grêmio. Rafael Sobbs que o Grêmio disputou com o Fluminense durante muito tempo, né? Até a definição do negócio. Olha o Moreno. Sai do gol o Diego Cavalieri pra afastar a bola de qualquer maneira que o Moreno tava ficando na cara do gol ali. Vamos ver o gol do Kleber por outro ângulo. Enquanto acontecem as substituições aí. Olha aí o lance. Marcelo Moreno dividiu o Kleber. Muito esperto. Ficou ali esperando no segundo pau. E aí a reação do torcedor. Reação do torcedor vibrando com o gol do Kleber. O gol do jogo. Um para o Grêmio. Zero para a equipe do Fluminense. Edinho já saiu. Entrou Rafael Sobbs. Agora tá saindo ali o Gun pra entrada do Wagner. Bola com o Grêmio. Souza. Já passamos dos 29 minutos e meio. Zé Roberto. Botou pra correr. Colocou no meio. Puxou pro meio da área. Já tá parado o jogo. Marcado uma falta por ali. E a reclamação é com o Kleber. Em cima do Leandro Eusébio essa falta. O Arthur vai administrando a partida. Distribuiu alguns cartões, né? Ele que tem uma média de seis cartões amarelos por jogo. Tá quase dentro da média dele. São cinco cartões. Falta um pra ele fechar a média dele. Ele está indo bem até agora. Muito bem. Mais uma falta marcada pra equipe do Fluminense. Vai ter cartão, hein? Cartão pro Kleber. Kleber que tá retornando hoje de suspensão automática. Ficou fora do último jogo do Grêmio contra o Botafogo por ter três cartões amarelos. E já na volta tá levando cartão. E agora ele tá na média dele. O Wilton Pereira Sampaio. Tá pitando o terceiro jogo. Distribuiu 18 cartões. A média de seis cartões por jogo. Wellington Ney. Tentou, foi desarmada. Ela ficou com o Zé Roberto. Bola na esquerda pro Pará. Aí o Pará balançou pro lado, pro outro. Tá pedindo bola livre o Elano. Antecipação ali na defesa do Fluminense. Tenta sair jogando. A bola foi longa. O Erlen chegou pra chutar. A bola atravessou todo o campo e saiu pra remesso lateral. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Vivo, aqui a cobertura vai onde você for. Aí o arremesso já foi cobrado, né? A bola já virou todo o campo. Já tá aqui na esquerda com o Thiago Carleto. Ele vai levando. Tocando bola com o Rafael Sobbs. Wagner. Rafael Sobbs que, por toda a sua identificação com o Internacional, cada vez que toca na bola é muito vaiado. Wagner. Bolou pra Sobbs. Derrubado é falta. Falta do Fernando. Com violência de novo. Deixou a perna o Fernando. Chegou atrasado na bola. Acabou derrubando o Rafael Sobbs. Aí, mirou. Informação, Ricardo. O Vanderlei Luxemburgo também chamou o Léo Gago. Léo Gago, número 8. E o Marquinhos, número 19. Na sequência no Grêmio. Se eu não me engano, Ricardo, até vou conferir aqui. O Fernando era um dos pendurados do Grêmio, né? Tá fora do próximo jogo também. Exatamente. Tomou o cartão amarelo. Então, Fernando e Souza. São dois desfalques do Grêmio pra partida contra o Curitiba. No quarteto de meio campo, dois jogadores estão fora do próximo jogo. Sobbs e Thiago Neves ajeitando pra cobrança da falta. Na marca dos 32, quase 33 minutos. Sobbs bateu. Bateu por cima pela linha de fundo. Aí, no detalhe, o jogador do Fluminense. Tiro de meta pro Grêmio. O Fluminense que conquistou o Campeonato Brasileiro em duas oportunidades, 1984 e 2010. O Grêmio também em duas oportunidades, 81 e 1996. Mas o Fluminense contabiliza aí três títulos brasileiros, porque desde o ano passado foram unificados os títulos da Taça Roberto Gomes Pedrosa, torneio Roberto Gomes Pedrosa e também da Taça Brasil. Então, o Fluminense contabiliza um tricampeonato 1970, 1984 e também 2010. Saiu o Zé Roberto pra entrada do Léo Gago, número 8. Primeira troca no Grêmio. Zé Roberto, entra o Léo Gago. E a outra é o Elano, pra entrada do Marquinhos, número 19. E o Fluminense vai trocar, daqui a pouquinho, o Rafael Moura. Eu não sei se esfriou mesmo, né? A negociação com o Santos, o Rafael Moura vai entrar e quanto mais ele jogar, vai aumentando o número de jogos. Se cumprir sete, já não pode trocar de clube. E o Abel vai queimando todas as fichas que tem de ataque, né, Mário? E o Grêmio se defendendo. É, o Grêmio agora se defendendo, fechando mais o meio, Léo Gago, pra aumentar a marcação. O Marquinhos, porque também faz essa função e toca mais a bola ali no meio. É o Marquinhos no detalhe, saiu. O Elano, pra entrada do Marquinhos, e vai sair... O Wellington Ney. O Wellington Ney, né, vai sair pra entrada do Rafael Moura. Rafael Moura, que tem a camisa número 10 do Fluminense. Mas só depois... Não, vai autorizar antes da falta. Já tá em campo o Rafael Moura, número 10. Já foi pra área. Thiago Neves, foi pra bola. Levantamento em curva. Olha a confusão na área, tá cortando o Marcelo Groi. Já sofria a carga por ali. Já tava marcada a falta. Tá marcada a falta, tá caído. Vamos ver de novo o lance. Ele é muita confusão. Todo mundo puxando, todo mundo. E o Marcelo Groi... Foi tocado por ali. O árbitro marcou a falta e ele fica caído no gramado. Tivemos ali, né, nesse lance, né, a gente pode até olhar de novo o Fábio Braga sendo puxado também pela defesa do Grêmio. Aí é uma avaliação, Mário, da arbitragem, se é que dá pra ele ver no meio desse tumulto todo, se houve ou não o pênalti, né. Raramente o árbitro marca nessas confusões, né, e a gente vê esse tipo de falta se repetindo tudo que é jogo. Ali o lance de novo, olha, ele foi agarrado pelo Edilson. E aí, nesse tipo de lance, o árbitro marca o que ele acha mais conveniente pra ele. Normalmente, ele marca a falta de ataque. Marca perigo na área. Mas que houve o puxão ali do Edilson em cima do Fábio Braga, houve. E aí o árbitro acabou tentando por marcar a falta em cima do Marcelo Groi. Aí a gente tem uma falta pro Grêmio ali na intermediária ofensiva. O Fluminense já queimou as três substituições, o Grêmio ainda pode fazer mais uma. E vai fazer daqui a pouquinho. Vai pra falta a equipe do Tricolor Gaúcho, Marquinhos, pra fazer a cobrança. Perna direita. Levantou pra ninguém. E aí é melhor pro Tricolor Carioca que vai bater o tiro de meta. Passamos dos 36 e meio, segundo tempo de partida. Vai dando o Grêmio, 1 a 0. O Grêmio vai retomando aí. Vai retomando não, né. Permanece na quarta colocação. Mas vai encurtando a distância pro Fluminense. Que é o terceiro colocado. Vai ficando a um ponto de diferença da equipe carioca, do Tricolor Carioca. Camilo, vai sair o Marcelo Moreno pra entrada do número 99, o André Lima. André Lima no time do Grêmio. Faca de um centroavante por outro. Marcelo Moreno se esforçou bastante hoje, mas não teve o mesmo desempenho de outros jogos. Porque foi muito bem marcado, né, Mário? E parece até que sai mancando, né. Sai mancando do campo. Tem que ter sentido algum problema. O Grêmio tá chegando aos 24 pontos. O Fluminense tem 25. Aí a torcida pediu uma falta. O árbitro mandou a seguir. Já a bola fica com o Fluminense. Bola na esquerda. Rafael Sobbs. Tentativa com o Rafael Moura. Guardi foi do Erlein. Olha o detalhe, zagueiro do Grêmio, o Erlein. Já vai lá pra área se posicionar. Vai pra botar na área o Thiago Carleto. Olha o corte. O Fluminense insiste. A torcida queria mais velocidade na saída de bola do Grêmio. O Fluminense vai recomeçar lá com o Leandro Eusébio virando o jogo na direita. Pediu bola e recebeu o Wagner. Recuperou a bola o Grêmio. E a defesa do Fluminense tá aberta. Falta boa pra equipe do Grêmio na entrada da área. E vai ter cartão. Ou não? Sim, vai ter cartão. O Carleto até tava na jogada ali. E se fosse pra ele, ele já tinha cartão. Mas não é. É o Anderson. Anderson, camisa número 15, tá recebendo o cartão amarelo. Sétimo cartão da partida. Veio o lance de novo aí, ó. Marquinhos ganhou a frente da jogada. E quando ia tentar a conclusão, acabou sendo atropelado pelo Anderson. Falta bem marcado e o cartão também bem aplicado. Sobre o Marcelo Moreno, o Ramiro, eu perguntei pra ele, né, o que tinha sido. Porque ele saiu mancando, como o Mário observou bem. Ele disse que tinha sido uma pancada. E daí foi direto pro vestiário. E pancada nesse frio. Dói, rapaz. Ali o Grêmio ajeitando a bola pra cobrar a falta. A gente vê os jogadores do Fluminense arrumando a barreira. Você vê ali o Rafael Moro, o Leandro Eusebio, o Fred. O goleiro Diego Cavalieri posicionado pra arrumar a formação da sua barragem. Tá aí a concentração total do Diego Cavalieri. Os dois jogadores que entraram no segundo tempo. O Léo Gago e o Marquinhos. Mais o André Lima, que tá ali dentro da área. Mas o Marquinhos e o Léo Gago é que estão colocados pra cobrar essa falta. Já autorizou a arbitragem. Foi o Marquinhos. Colocou, bateu na barreira. É o Gago. Levantamento pra área. André Lima. E o André Eusebio tá cortando. Tenta sair de trás o Fluminense. O Grêmio fecha bem a saída. Arremesso lateral pro Tricolor Carioca. Já passamos dos 40. Tá terminando o jogo no Olímpico. Duelo de Tricolores. O Grêmio vai embalando a quarta vitória consecutiva. E o Fluminense vai perdendo a invencibilidade. O ataque de bola do Wagner foi muito forte. O Grêmio recuperou. Com o Kleber. Pra André Lima. Vai pra cima da marcação. Tentou o corte pro meio. Foi desarmado. Agora fica um bate-rebate ali. Melhor pro Fluminense que levou vantagem. A virada de jogo é na esquerda pro Thiago Carleto. Léo Gago. Destrução do camisa número 8 do Grêmio. Falta marcada pra equipe do Fluminense. Era o detalhe. O Arthur Wilton Pereira Sampaio que anotou essa falta. Tentou chapelhar por ali o Carleto. O Léo Gago acabou cometendo a falta. Thiago Neves. Camero. Com o Wagner de novo com o Thiago Neves. Informação do Ricardo Lai. E não deu pro Anderson. O número 15. Ele saiu. E o Fluminense já fez as três alterações. E o Fluminense tá com um a menos em campo. Situação cada vez mais complicada pro Fluminense nesse finalzinho de partida. Sai lesionado o zagueiro Anderson. Agora são 11 do Grêmio contra 10 do Fluminense. E o Abel já tinha tirado o zagueiro, né? Já tinha tirado o gol. Agora vem o Grêmio com o Fernando. Pediu bola, recebeu o Kleber. Segurou na frente da marcação. Tocou pro Marquinhos. Agora vai gastando tempo o time do Grêmio. Não tem pressa pra fazer o gol, né? Vai administrando. Vai procurando o melhor espaço. O Fluminense tem toda a pressa do mundo. Vai perdendo por 1 a 0. Rafael Moura. O Rafael Sobbs. Fred. De novo pro Sobbs. Bola longa. Conseguiu evitar a saída pra lateral. Cruzamento pro Fred. Tá chegando a zaga pra cortar. Bola não vai sair. Veio o Werley pra complementar. Entra muito firme o zagueiro Werley. Agora a falta do Carleto em cima do Kleber. Tá chegando a 42 minutos e meio. É, o Anderson até já tá com uma proteção na coxa direita, né? Recebendo aí os cuidados médicos. Tá chorando o jogador do Fluminense. A direção do Grêmio esperava de 30 a 35 mil torcedores. O frio espantou um pouquinho. Mesmo assim tivemos um bom público aqui no Olímpico. 27 mil. Quase 27 mil e 500 torcedores. Cartão amarelo. Vai pra rua o Kleber, hein? Tá expulso o Kleber. Jogador que acabou de cumprir a sua suspensão automática. Tomou o segundo amarelo e foi pra rua. Aí a pressão dos jogadores do Grêmio. Muito irritado. Camisa número 30 do Tricolor. O autor do gol da vitória até aqui. Luxemburgo também reclamando muito. Wilton Pereira Sampaio tá por ali. Aí o Wanderlei do Luxemburgo faz sinal pro árbitro. E tá na rua o Kleber. Terceiro desfalque do Grêmio pra partida contra o Curitiba. Foi uma confusão ali pelo lado esquerdo. Lado esquerdo do ataque do Grêmio, né? Que acabou sendo expulso o Kleber. Bola com o Marcelo Groi. Vamos chegando a 44 minutos. Aí o lance, ó. Ah, ele atirou a bola pra trás. E aí o árbitro entendeu que foi ante-jogo. Deu o segundo amarelo e o cartão vermelho. Correto, Mário? É, essa foi a interpretação do árbitro. Tinha que... Não podia tocar na bola ali, né? Olha ali a pressão dos jogadores do Grêmio. Tem bronca por ali do Pará. Tá tirando o Pará da confusão pra dar o cartão. Peitou o árbitro, né? Cartão amarelo. Mais um cartão amarelo. Jogo quente no finalzinho aqui em Porto Alegre. O Grêmio vai vencendo por 1x0. E mais um cartão no jogo. Cartão amarelo pro Pará. Kleber foi expulso. São 10 contra 10. O Fluminense fez as três substituições e perdeu o zagueiro Anderson com lesão. Tem falta o Grêmio no campo de ataque. Saiu o Pará. Quatro minutos. Quatro minutos. Pediu a arbitragem. Já confirmou aí o Ricardo. Nós vamos até 49. Marcamos agora 45. Vem chegando o Grêmio. André Lima. Bola muito mal passada ali. O Marquinhos teve que voltar pra recuperar. De novo o André Lima lá pelo lado esquerdo. Agora vai segurando o jogo. Vai gastando tempo. O passo foi errado, mas acabou levando sorte. Caiu no pé do Souza. Com o Edilson. Marquinhos. Levou a bola pra lá pra bandeirinha. Descantei como teve o desvio no Carleto. Mais um arremesso lateral pro Grêmio no campo de ataque. Tá terminando o jogo no Estádio Olímpico Monumental. Vamos chegando a 46. O quarto pediu o jogo até os 49. Mais um lateral pro Grêmio. Fluminense vai perdendo a invencibilidade. O Grêmio vai emendando a quarta vitória consecutiva. Os dois times permanecem nas mesmas colocações. O Fluminense em terceiro, o Grêmio em quarto. Na próxima rodada, o Grêmio vai enfrentar o Curitiba no Couto Pereira no sábado às seis e meia. E o Fluminense pega o líder Atlético Mineiro. No domingo às quatro da tarde. Rafael Moura cometeu falta no Marquinhos. Eles cumprimentaram os dois jogadores. A falta tá marcada. Vai autorizar a cobrança. Wilton Pereira Sampaio. E agora, Ramiro, o quarto árbitro pediu pro Kleber se retirar. Porque ele estava no banco de reservas. E como ele foi expulso, ele não pode ficar aqui no campo. Ele se retirou e foi pro vestiário. É a bola dividida. Tá sobrando pra equipe do Fluminense. O Grêmio já recuperou. No campo de ataque o André Lima. Segurou a jogada. Peso o levantamento. Passe de peito. O Marquinhos tá impedido. Não tá valendo a jogada. Impresso o Fluminense. Bateu rápido. Thiago Carleto. Na bola levantada pro Fred. Bastante apagado nesse segundo tempo o Fred. Muito bem marcado pela defesa do Grêmio. O Paulinho arremessa o lateral. E tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. Tem gol no Brasileirão. 2 a 0 Corinthians pra cima do Cruzeiro. Volante Paulinho foi quem marcou o gol. O Corinthians vai conseguindo também sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Encerrado Atlético-Guaniense 4, São Paulo 3. 2 jogos com 4 a 3 hoje à noite. 3 para o Náutico, 4 para o Coritiba, 4 para o Atlético-Guaniense, 3 para o São Paulo. Em 2 jogos, 14 gols. Vai subir muito a média do Campeonato. Aí você vê. Terminou também. Corinthians e Cruzeiro. 2 a 0 pro Corinthians. Aqui a torcida vibra na cada chute, a cada bola afastada. O Fluminense vai tentando aí encontrar algum espaço para buscar um empate. Mas está difícil. O Grêmio pressiona e consegue isolar bem as jogadas mais perigosas da equipe do Fluminense. Arremesso lateral para o Grêmio. São chegando a 48 minutos e meio. O Náutico pediu o jogo até os 49. O torcedor aguarda o final de jogo em pé. O banco do Grêmio também. Todos os jogadores do banco do Grêmio em pé, aguardando o final do jogo. Um momento muito bom que vive o Grêmio na competição. Afastando a bola, defesa do Fluminense. O Grêmio já retomou. Vai segurando lá para o lado esquerdo. Apita o árbitro. Fim de jogo no Estádio Olímpico. 1 para o Grêmio, 0 para o Fluminense. Muita vibração dos jogadores do Grêmio quebrando a invencibilidade do time do Fluminense. Vamos ao gramado. Ricardo Lai. O Kleber está falando por aqui. O responsável pela vitória do Grêmio. Ele vai no árbitro. O Kleber vai no árbitro. O Kleber passou reto. O Kleber passou reto. Ele não quis se manifestar. Eu acho que ele vai tentar falar com o árbitro. E aí pode complicar a situação, né? Já foi expulso. Daqui a pouco fala alguma coisa que o árbitro não gosta. Bota na súmula. Kleber. A vitória, Kleber. E o Kleber no dia virar. Chateado pela expulsão? Tô. Lógico que tô chateado. O jogo normal, um lance normal. Você vê repetidas vezes lances como esse no jogo não tem cartão. Mas ele, no final, achou que tinha que me expulsar. Fazer o quê? A sensação do gol, ela fica um pouco diminuída pela expulsão ou não? Do gol, da vitória? É diminuída. O gol foi importante. Uma vitória contra um time que a gente sabe que vai brigar lá em cima com a gente. Um gol importante, uma vitória importante, mas não justifica, né? A expulsão, eu saio triste da mesma forma. O que é maior, alegria ou irritação nesse momento? A rebota. Tá aí o Kleber, né? Falando dessa vitória, um pouco chateado também, é verdade, pela expulsão. E eu vou aproveitar pra conversar com os jogadores do Fluminense que estão saindo nesse momento. O Anderson, ele tá saindo aqui carregado pelos jogadores, pelo gol, companheirismo aqui nessa hora. Um jogo muito difícil, né, gol? Chateado, amigo que tá machucado, filho não fala não, tá bom? Mas foi difícil, foi difícil. Anderson, nesse momento aí, como é que foi a lesão? É, o Anderson tá muito chateado aí, o Anderson saindo machucado e carregado pelos companheiros. E o Grêmio conseguindo essa vitória aí, né, Ramiro? Tirando a invencibilidade da equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Muito bem, bom trabalho no gramado, Ricardo Lai. Mário Marcos, uma última opinião aqui. Foi um jogo de um erro só. No único erro, na única distração que teve o Fluminense, o Grêmio conseguiu a sua vitória, fez 1x0. No mais, os dois times marcaram muito bem, anularam as principais jogadas um do outro, né? Anularam as principais jogadas, mas foi um resultado justo, né? Porque o Grêmio foi o time que procurou, procurou sempre, cada vez mais, o ataque, procurou resolver esse problema do sistema defensivo do Fluminense. E um descuido do Fluminense fez o gol. Uma jogada de grande categoria do Kleber, por sinal, foi o toque preciso.